Ok pessoal, então agora, além das vistas, para nos auxiliar, a gente vai criar alguns planos, tá certo? Para esse nosso modelamento. Então aqui é o seguinte, vou pegar uma vista lateral direita e vou dar um clique no plano frontal. O que acontece? Eu quero fazer uma cópia desse plano paralelo a ele, só que alinhada nesse ponto. Então, cliquei no plano, vou selecionar a tecla control. Feito isso, eu vou clicar nesse plano e arrastar ele para o lado, ok? Beleza. Essa cópia pessoal, esse valor, eu poderia informar ele como medidas, olha só, tá certo? Ou então, através de uma segunda referência, que seria aquele ponto lá. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, o plano de referência é o plano frontal. Então, está aqui o plano de referência. Essa cópia, esse plano, vai ser paralelo a ele. Então, eu vou marcar a opção paralelo. E a opção segunda referência, seria o ponto de alinhamento. Então, o plano frontal, uma cópia paralela ao plano frontal, alinhada nesse ponto. Então, cliquei no ponto, olhem só. Feito isso, eu vou confirmar. Certo? Agora. Fazendo, então, o inverso. Antes, a gente clicou no plano, selecionou o control e arrastou para o lado. A outra maneira, seria clicando primeiro na ferramenta, em recursos, né pessoal? A ferramenta geometria de referência, plano. A primeira referência, seria o plano frontal, ou nesse caso, pode ser a própria cópia, que já é paralela ao plano frontal. Vou clicar na cópia mesmo, tá ok? Ela é uma cópia paralela a esse plano. E em segunda referência, nesse ponto aqui, é o final da asa. Confirma. Ok? Agora, a mesma coisa lá para o último ponto. Então, eu vou utilizar a tecla control, que vocês já aprenderam. Control, clica no plano, arrasta para o lado. Né? E sem eu clicar na opção paralela, eu posso clicar direto lá, no ponto. Tá certo? Entenderam, pessoal? Olha só. Se eu usar o control e arrastar para o lado, e não clicar em nenhuma das ferramentas, eu posso clicar direto na referência. Que ele vai entender como se fosse uma cópia paralela. Tá ok? Agora, se eu usar o control, arrastar para o lado, clicar em formar um valor. Tá certo? E depois tentar em formar um ponto, ele vai dar um erro. Então, o que eu vou fazer? O ponto já está lá. Só vou dizer que em vez de valor, ele é paralelo. Olha só. Tá certo? Mas, como eu falei, para ser mais rápido, control, clica no plano, arrasta para o lado, e vai direto no ponto. Confira. Ok. Olhem só, pessoal. Antes, a gente esqueceu de informar um ponto aqui no nosso avião. Faz o seguinte. Edita o esboço da vista lateral dele. Editem o terceiro esboço aí. Tá certo? Com a ferramenta ponto, eu vou criar um ponto nessa linha, pessoal. Que corresponde ao meio, bem o centro do bico do avião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma medida. Digamos uns... 3.5, 3 milímetros, tá bom. 3 milímetros tá bom aí. No meu caso, né? Se por acaso vocês deixaram ela um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, esse valor pode variar, porque a gente fez tudo a olho, né? Mas mais ou menos 3 milímetros. Vou confirmar. Vou confirmar. Beleza. E o outro plano, pessoal, vai ser esse aqui. Agora é um pouquinho diferente, porque para nós criarmos um plano alinhado a essa linha, tá certo? Ele não pode ser nenhum dos planos que a gente já tem, né? Pré-definidos aqui, o plano frontal superior e o direito, porque esse plano é em grau. Então, como é que aí é o procedimento de a gente criar um plano em grau, pessoal? Olhem só. Primeira coisa, esse plano que a gente vai criar vai ficar alinhado a essa linha, ok? Opa, aí, beleza. Então, a gente vai ter que escolher um plano que seja perpendicular ao plano que ficará alinhado nessa linha aqui. Então, nesse caso, plano direito, ok? Plano direito. Cliquei no plano direito, vou em recursos, vou pegar em geometria de referência, ferramenta plano, tá certo? E vou simplesmente clicar na linha, na linha, pessoal, que eu quero que crie esse plano em grau. Então, já selecionei o plano perpendicular, certo? Agora falta selecionar a linha. Vou clicar na linha. Deu um erro. Deu um erro, pessoal. Deu um erro por quê? Porque eu cliquei a linha errada. Mas que coisa. Deixa eu deletar esse linha aqui. Pessoal, é essa linha aqui, ó. Isso, agora sim, ó. Olhem só. Então, eu selecionei o plano perpendicular, que seria, nesse caso, o plano direito. E no momento que eu clico em uma linha, ele cria ali pra nós, olha só. Um plano perpendicular ao selecionado e alinhado no esboço que eu precisava, de referência, olha só. Vou confirmar isso aí. Tá certo? Agora, pessoal, vamos selecionar esses planos. Vou clicar no plano 1. Shift. Vou clicar no plano 5, que ele cria um segmento, né? De seleção. Botão direito e vou mandar ocultar esses planos. Ocultar. Tá ok? Agora é o seguinte, pessoal. Pra eles não ficarem perdidos, hein? Pra eles não ficarem perdidos. Vou fazer o mesmo procedimento. Clicar no plano 1. Shift. No plano 5. Botão direito. Adicionar a nova pasta. E vou criar aqui uma pasta chamada planos. Tá certo? Então, essas aqui são mais algumas referências que a gente vai precisar pra modelar o nosso avião. Ok? Mandem salvar. Isso aí.